Que a casa das ideias é cheia de deuses e heróis, a gente já sabe. Mas ela também é composta por monstros e vilões. E todos os maiores guerreiros da Marvel possuem inimigos ferozes e imponentes, sejam eles humanos ou não. Mas, quando nós falamos do núcleo místico da Marvel, vemos figuras ainda mais poderosas que usam seu conhecimento mágico para trazer o caos em sua forma mais pura para a Terra. Bom, no MCU nós já estamos aí tendo um pequeno gostinho disso através de alguns filmes e séries, como Doutor Estranho e Wandavision, por exemplo. E pensando nisso, eu resolvi reunir aqui nesse vídeo os 10 maiores vilões místicos da Marvel, cujas magias correm no sangue e que representam aí grande ameaça para o equilíbrio dos planos terrenos e astrais. Veremos aqui magos, demônios e alguns deuses maléficos e que vão desde Doutor Destino até o Mephisto. Então já vai se inscrevendo aí no canal, deixando seu like e comentando enquanto você confere os melhores vilões místicos da Marvel. Pra começar essa lista, eu quero iniciar lá do plano mais terreno até o mais sobrenatural. E pra isso eu não posso deixar de mencionar Carl Mordo, o principal arco inimigo do Doutor Estranho. Originalmente, o Mordo era um feiticeiro poderoso que estava aí sendo treinado pelo ancião para substituí-lo no posto de Mago Supremo. Mas, quando Stephen Strange chegou, o Mordo acabou sendo deixado de lado por seu mestre. E guiado aí por uma raiva e também pela inveja, ele se dedicou a estudar as artes tanto sombrias quanto profanas, se tornando assim um rival à altura do Doutor Estranho. E ao longo da sua jornada, o Barão faz algumas alianças com seres medonhos, como o próprio Dormammu. E tudo isso pra aumentar o seu próprio poder mágico. Doutor Destino Então, quem aí não conhece o Victor Von Duh? Então, o Doutor Destino, ou Victor, ele já nasceu aí com um rico dom mágico nas veias. Uma herança cigana deixada pela sua mãe. E com os anos, ele acabou nutrindo assim um fascínio pela tecnologia e pelas formas de expressar o seu vasto conhecimento intelectual. Mas isso o levou aí a um momento mais tenebroso de sua vida. Quando ele sofreu um acidente durante um experimento e teve o seu rosto todo mutilado. A partir daí, o Victor, ele se voltou novamente para as artes místicas, unindo-as ao seu conhecimento científico para se tornar assim um grande inimigo para vários heróis da Marvel. Como Doutor Destino, ele ataca em diversas frontes, desde a soberania de sua nação até o poder bélico e seus dons místicos. E que por serem tão grandes, podem rivalizar aí com os do próprio Doutor Estranho. O núcleo bem curioso no universo Marvel são os mutantes que, seja por conta de seus dons hereditários ou não, aprenderam aí a usar a magia. São vários os casos nas HQs dos X-Men, mas também temos inimigos da equipe que também ostentam esses dons arcanos. Um bom exemplo disso é a Selene. Uma vez aí apresentada como a rainha negra do Clube do Inferno, Selene é uma mutante milenar. Ela possui vários dons que vão das mais básicas telepatia até a capacidade de se manter jovem, devorando a essência vital de outros mutantes. Alguém aí lembrou mais ou menos a vampira? Pois é. Ela também é uma poderosa necromante que usa seus dons para criar exércitos de mortos apenas por prazer. Quem o conhece pelos cinemas pode até duvidar que o Loki seja um vilão de cunho místico. Mas a realidade é que o Deus da Trapassa, bom, ao menos nos quadrinhos, né? Sempre trouxe grandes dores de cabeça para seu irmão graças ao seu enorme repertório de feitiços e maldições. Ele tem aí um conhecimento da magia mais profana de Asgard. E ele é um vilão arcano muito inteligente, né? Como a gente vê aí pelos filmes. E através desses feitiços, o filho dos gigantes de gelo já conseguiu transformar até mesmo Thor em um sapo. Criar armadilhas para os vingadores e até mesmo usar o poder das pedras nornes para dar por Deus vingadores sombrios lá nas HQs. Ele também é conhecido por suas ilusões e também pelos seus truques. Que nada mais são do que a expressão aí primária, né? O início de tudo da sua magia divina. Enquanto ainda passeamos aí pelo reino fantástico de Asgard, eu não posso deixar de citar a Encantor, uma das feiticeiras mais poderosas e encantadoras. Todo o universo Marvel. A história da vilã começa há séculos, quando ela se deixou apaixonar por um certo deus do trovão, o Thor, que rejeitava todas as investidas da Encantor. Bom, ela estando aí ferida e magoada, voltou toda a sua ira em seus dons mágicos, tornando-se assim uma vilã não apenas para o Thor, mas também para os Vingadores e outras equipes heróicas. E ao longo dos anos, a Encantor se provou uma grande feiticeira, capaz até mesmo de seduzir seus inimigos, conjurar capangas monstruosos e até mesmo lugibriar toda a realeza de Asgard. E vocês querendo saber mais um pouquinho dela, eu tenho um vídeo sobre as bruxas e feiticeiras mais poderosas da Marvel, que eu vou deixar o link aqui no card à direita e na descrição aqui do vídeo. Se o nome lhe soar familiar, é porque estamos falando dela mesma, a feiticeira famosa das lendas do Rei Arthur e uma das maiores inimigas do Mago Merlin. Bom, vindo aí de um período místico da história da humanidade, a Morgana, ela é uma mulher com uma grande sede de poder, que sim, ela é capaz de fazer tudo para se tornar a maior bruxa do mundo. E geralmente ela não se importa com as atividades dos humanos, já que eles para ela são insignificantes. Porém, mais de uma vez, a feiticeira teve que lutar contra grandes heróis, como os Vingadores e até os X-Men, mais recentemente. A Morgana ainda é cruel e está sempre envolta aí em seus próprios esquemas virulentos, o que a torna uma grande vilã ágil. E ela também está lá nesse meu vídeo que eu citei aqui anteriormente. Passando aí agora para o campo das entidades que regem os seus próprios planos, nós temos que falar do Pesadelo. Ele é uma figura tão poderosa e cruel, que ele já foi até inimigo de vários heróis da Terra, e não apenas do Doutor Estranho, como muitos acreditam. E ele é uma entidade onírica, que habita aí seu próprio reino, e que sempre busca certas formas de controlar o povo da Terra. Basta pensar aí no Sandman, né, da DC Comics, que inclusive eu tenho vários vídeos aqui no canal a respeito, tá, gente? E assim, né, o Pesadelo, ele é uma entidade tão poderosa que é capaz de materializar os medos mais profundos de seus oponentes. Além, é claro, de criar prisões e armadilhas mentais quase que inescapáveis. O vilão, ele só consegue fazer tudo isso graças aos seus próprios dons sobrenaturais e arcanos. Um dos únicos vilões aqui dessa lista que já foi apresentado em toda sua glória no universo cinematográfico da Marvel, o poderoso Dormammu. Ele é um dos maiores inimigos do Doutor Estranho e de qualquer mago heróico que já lutou pela Terra. Ele também é uma entidade mística extremamente cruel e macabra, que por sua vez comanda aí a temível dimensão negra. E assim, ele está sempre interessado em dominar a Terra e estender os seus domínios para todos os planos terrenos, né? O Dormammu, ele está sempre também se aliando a bruxos, invocadores e cultistas do planeta, que tentam assim abrir a passagem entre o seu reino e o nosso. E com poderes assim inimagináveis que vão do controle de realidade à imortalidade, ele é uma das entidades mais poderosas e perigosas do universo Marvel. Bom, gente, o Mephisto, ele pode até não ter aparecido em WandaVisa como muitos queriam, mas ele certamente merece aparecer nessa lista. Ele estando sempre aí sendo confundido com o Diabo Bíblico, ele é o regente de uma dimensão extraterrena, que lembra aí o próprio Inferno. O Mephisto, ele é dotado de muito conhecimento daquele bem maldito mesmo, e faz parte dos Lordes do Inferno, um grupo aí composto pelos principais demônios da Marvel. E o nível aí mais básico, o Mephisto, ele é capaz de controlar elementos, artefatos mágicos e até mesmo a vontade, né, das pessoas, igual lá o Lucifer da série. Porém, os seus poderes aí são bem maiores do que eu realmente falei aqui, né? Ele é imortal, ele pode comandar legiões de demônios, além, é claro, de poder invocar outras entidades tão poderosas quanto ele. E ainda assim, o Diabo aí talvez seja mais conhecido pelos seus contratos macabros. Alguém aí lembrou do Crowley de Supernatural? Por último, né, o que eu poderia ser aí mais assustador que Mephisto ou Dormammu? Pois bem, nos recantos aí mais sombrios do multiverso, espreita uma sombra terrível, um mal ancestral que um dia havia sido um dos deuses mais adorados da Terra. A gente tá falando de Shumagorá, o horror tentacular que já foi o maior inimigo do Ancião e do Mago Supremo. Ele foi até mesmo banido da Terra, porém, ele sempre busca formas aí de voltar. Ele tá sempre espreitando aí pelas fendas e brechas das realidades. O Shumagorá, ele é uma entidade cósmica tão insana que o mero contato com ele pode enlouquecer qualquer pessoa. Não obstante, ele possui a sua própria seita de seguidores, que farão aí de tudo pra auxiliar ele em seus planos. Bom, e com seus dons místicos, né, ele é basicamente onipotente. Bom, galera, então foi isso. Essa foi a nossa lista com os 10 maiores vilões místicos da Marvel. E vocês, já conheciam algum deles? Tem algum vilão e preferido seu aqui nessa lista? Comenta aqui embaixo pra mim saber um pouquinho de vocês, porque o meu preferido dessa lista, sem dúvida, é o deus da trapaça, o irmão do Thor, nosso querido Loki. E antes aí que vocês pulem pra outro vídeo, eu quero pedir muito pra vocês deixarem o seu like e comentar, mas principalmente se inscreverem aqui no canal, porque a maior parte de vocês que assistem os meus vídeos não são inscritos. E vocês fazendo isso ajudam o canal a alcançar mais pessoas e também facilitam o algoritmo do YouTube pra recomendar o Garoto Escarlate para outras pessoas. E aí